O MULTICULTURALISMO NÃO DEU CERTO E ESSE FOI O PROJETO. Vamos começar com a questão simples, qual o país mais religioso de toda a Eurásia Ocidental? É o Estado de Israel. É verdade, eu não posso dizer, eu realmente posso dizer que há algo fascista, como... Eu não quero tirar isso, eu não acredito que há algo diferente, verdade. A falta de correção política não censurada, definitivamente me chocou. O país mais religioso de toda a Eurásia Ocidental, onde quase todos praticam a religião oficial, é o Estado de Israel. Israel tem uma nova arma. A 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 soldados não precisam de sair da veículo para matar. Não, não, não. Não, não. Eu testei-o em um cidadão. Pfff. Pff. 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 O povo mais religioso é o israelense. Muito bem, esse vídeo começou tão pesado e na verdade é claro que eu me preparei em Goiás, são 9 horas da manhã, fazem 22 graus. Hoje é dia de feira, normalmente eu teria ido porque lá eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos, agricultora familiar, artesanato, essas coisas, mas tem umas coisas que machucam tanto o coração da gente que a última coisa que a gente quer ver é pessoas que a gente gosta e conhece. É como se a gente tivesse uma espécie de aura e não quisesse, sabe, corrompê-la ou corrompê-la dos outros. Então, vocês viram o vídeo? Vocês são inteligentes, vocês entenderam o que eu quis dizer, o que eu não posso dizer. É impressionante como se eu falasse coisas, e eu estou me baseando exclusivamente em fatos, mas se eu falasse coisas como esses fatos que vocês acabaram de ver, porque são fatos sobre candomblé, sobre umbanda, não daria nada. Não daria nada. Mas no mundo ocidental inteiro, criou-se um aparato legal para proteger uma religião específica, para proteger os praticantes de uma religião muito específica. Os outros não, mas dessa religião específica, os Estados Unidos, o Ocidente, fez questão de exportar leis para o mundo inteiro, para, olha, proteger uma palavra forte, para blindar os praticantes dessa religião específica no mundo inteiro. É impressionante isso. Quanto aos dados, eu quero chamar a atenção sobre duas coisas. Antes da gente começar a discussão, eu sempre gosto de fazer como esse camarada aqui nos ensina. Primeiro, faça um levantamento histórico. Aponte os fundamentos, aí discute. Vamos apresentar a todas as pessoas, os fundamentos, as bases, a historicidade, para mostrar que é uma discussão monesta. Ok. Primeira coisa que chama a atenção é por que um país não europeu está nessa lista de países europeus. Eu falo Eurásia Ocidental exatamente por causa da presença desse único país. Eurásia Ocidental é o Eurásia Ocidental, mas todos, com exceção desse país, são da Europa. Por que incluir esse país? Porque esse país, como a gente já disse várias vezes, e eu venho dizendo isso há anos, este país é um projeto colonialista. É um projeto colonial, são europeus que estão ocupando um território da Ásia Ocidental entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. São europeus, eles são europeus, é um projeto colonialista. Correto? É um projeto colonialista. O próprio Ocidente é um projeto colonialista. Porque quando a gente pega mapas do Ocidente, a gente coloca lá América Anglo-Saxônica, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Europa. Como os europeus foram parar em larga quantidade na América Anglo-Saxônica e na Austrália? A Austrália é Austrália e Nova Zelândia. O que aconteceu? Colonialismo. Ah, mas e a América Latina? Por que a América Latina não é o Ocidente? Porque aqui a mistura é muito maior. Certo? Aqui a mistura é muito maior, com exceção de alguns bolsões. Em torno da província de Buenos Aires, no sul do Brasil. Em partes do sul do Chile. Esses são os bolsões. Com exceção desses bolsões, onde os europeus descendentes, de fato, são larga maioria. Todo o restante da América Latina é miscigenado. Ou, inclusive, indígena mesmo. A Bolívia é profundamente indígena. O Paraguai também tem uma influência indígena muito forte. Porções do Chile. Peru. Equador. Se tem culturas negras muito fortes no litoral do Equador. Na parte da Colômbia. No Brasil. Você tem regiões de cultura negra muito fortes. Você tem regiões de cultura indígena muito fortes. Mas, de um modo geral, as pessoas são como eu. Elas são mestiças. No chamado Ocidente, não. Ainda que haja pequenas partes de sangue não europeu, essencialmente, se você colocar um australiano, um neuzelandês, um americano, um canadense, e um europeu, juntos, você não vai ver grandes diferenças. Perfeito? Você não vai ver grandes diferenças. São o que se chama, no Ocidente, de brancos. O branco brasileiro, se ele é gaúcho, catarinense, se ele é de Buenos Aires, se ele é portenho, né? Se ele é do sul do Chile, ele não é considerado branco. Nem na Europa, nem na América Anglo-Saxônica. Nem na Australásia. Porque o conceito de branco... Porque branco, gente... Esse aqui é branco. As pessoas não têm essa cor. Branco é um conceito etno-racial. Certo? Branco é um conceito etno-racial. Que designa, basicamente, Eurasianos Ocidentais. E as regiões... Aí entra a palavra-chave. Eu estou falando devagar e com calma, porque se é uma discussão... Perigosa. Ela é muito necessária. Ela é muito necessária. Mas ela é perigosa. Então, eu tenho que fazê-la com muita calma. Não estou no meu tom habitual, nem na minha velocidade habitual. Aliás, nem no caminho habitual eu estou seguindo. E aí, se vocês me permitem, é porque... Minha mãe quer verdurinhas. Tem na feira, mas como eu disse, a cabeça não. Então, eu vou tentar achar... Nas verdurarias aqui do bairro. Para ver se eu consigo lavar, pelo menos, alface para minha mãe. Por isso, nós estamos seguindo um caminho diferente. Mas, voltando. O lance aqui... É entender aquele país... É entender mesmo. Colocar no coração de vocês. Que aquele país é um projeto colonial. Como os Estados Unidos da América são um projeto colonial. O Canadá é um projeto colonial. A Austrália é um projeto colonial. A Nova Zelândia tem algumas particularidades. Ela é um projeto colonial. Mas, um sexto, um quinto da população ainda é maori. Certo? Então, a Nova Zelândia... Vamos tentar salvar a Nova Zelândia. E deixar só a Austrália. Porque a Austrália é bem escrota, né? A Austrália é nuts, essa senhora. Então, vamos deixar a Austrália, vamos tentar salvar a Nova Zelândia. Digamos que a Nova Zelândia também era um projeto colonial. Mas, por questões outras... Foi o primeiro país do mundo a permitir o voto de mulheres. Então, por questões outras... Se opõem fortemente a testes nucleares, um pouquinho de coisa. A Nova Zelândia... Ela seguiu um caminho diferente. Certo? A Nova Zelândia seguiu um caminho diferente. Não deixa de ser o Ocidente. Está no meio deles. Pertence ao tal clube, né? De país de língua inglesa. Que reúne informações, como eles dizem, né? Que a espionagem... É Askelon, né? Askelon, Estados Unidos. Reino Unido. Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Grupo de Askelon. Mas, vamos... Colocar a Nova Zelândia num potinho. Deixando ela aberto. Mas, num potinho. Estamos ok. A gente poderia colocar... Uma colônia... Dos ocidentais. Esses são os ocidentais. Eles são brancos. Entende? Importante lembrar o Ocidente. Que são o Ocidente. Porque muita gente... Muita gente... Isso prejudica demais o entendimento. Quando eu falo Ocidente... Acha que o Brasil está no meio. Porque a imprensa, a mídia... Ela faz... Prosperar essa impressão. De que quando a gente está falando de Ocidente... O Brasil está incluído. A gente não está. Como disse o perfil do ótimo... Coala croata... Na rede X... Sorocaba não é o Ocidente. Tá bom? O Brasil não faz parte do Ocidente. Nós não somos brancos. Branco. Não é só uma cor de pele. Para pertencer... Para pertencer... Para ser branco... Não basta... Ter sangue europeu. Tem que ter sangue europeu... Dentro de um contexto... Civilizacional... Que não é o nosso. Definitivamente... Não é o nosso. Perfeito? Então isso tem que ficar... Muito claro. Ok. Então... A gente compreende... Isso... E a gente entende que... O Ocidente é um projeto... Colonial... Civilizacional... Branco. Correto? E aí... Variavelmente... Como nessas tabelas... Que discutem... Que discutem... Religiosidade... É... Sempre se coloca... Aquele país... Em tabelas... Nos quais estão... Inclusive... Inclusos... Perdão... Essencialmente... Países europeus. O Eurovision... Inclui aquele país... Apesar dele não ser europeu... A Eurocopa... Inclui aquele país... Ah... Mas inclui a Turquia... Mas a Turquia faz parte da Europa... Turquia tem território na Europa... Como o Azerbaijão tem... Como a Cazacção tem... Aquele país não... Ele não tem território na Europa... Ele é da Ásia... Entenderam? Por que que ele está incluso... Na Eurovision... Na Eurocopa... Se ele não é europeu... Se ele fica na Ásia... Porque eles não estão levando em consideração... A geografia... Estão levando em consideração... A etnogênese... Lá é uma colônia de europeus... Como a Austrália é uma colônia de europeus... O Canadá é uma colônia de europeus... Os Estados Unidos é uma colônia de europeus... A Nova Zelândia... Uma colônia de europeus... Então... Por isso... Aquele país... Sempre nessas tabelas... Você tem... Ele é incluso... E é impressionante... Que isso não fica muito claro na mídia... Né? Não fica muito... Não tem uma discussão... O que que aquele país está fazendo no Eurovision... Se eles não são europeus? Mas eles são europeus sim... Eles só não estão na Europa... Deixa eu dizer uma coisa... Quando... Eu trabalhava como professor... Muitos e muitos anos... As primeiras aulas de filosofia... Eu explicava para os meus alunos... Olha gente... O que a gente entende como filosofia... Não estou falando da atividade... Mas o que a gente entende como filosofia... Surgiu entre os gregos... Não na Grécia... Tales de Mileto... Era grego... Heráclito... Era grego... Parmênides... Era grego... Mas nenhum dos três... Nasceu na Grécia... A mesma coisa com esse país... Eles são europeus... Faz sentido eles jogarem a Eurocopa... As eliminatórias pela UEFA... E participaram da Eurovision... Só que eles não estão na Europa... Então isso tem que ficar claro... Ora... Se eles são europeus... O que eles estão fazendo na Ásia? Evidentemente... Essa é praticamente... A definição do colonialismo... Certo? É praticamente a definição do colonialismo... Essa é a definição do colonialismo... Caras de um continente... Roubaram terras de outro... Expulsaram o povo nativo de outro... E estão lá... Só que tem uma diferença muito importante... E a gente vai começar a falar sobre isso agora... Deixa eu só ver se eu acho alface... Pelo jeito... Ah, tem... Graças a Deus... Pera aí gente... Deixa eu só resolver isso aqui... Então vamos respirar... Calma... Muita calma nessa hora... Aqui ó... Conseguimos comprar alface... Queijo... Graças a Deus... Alho... E... Que mais que eu comprei? Ah, banana... Que tava num preço muito bom... Então é isso gente... Vamos continuar... Nós entendemos... E eu creio que é honesto... É lícito... É... Academicamente... Correto... Compreender... Que aquele país é um projeto colonial... Portanto é uma colônia de europeus... De uma religião específica... Uma religião muito específica... Que se instalou... Num canto da Ásia... Entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão... E pratica... Um regime de apartheid... Para excluir... Com o tempo... Expulsar... As populações nativas... No máximo... Mantê-las em reservas... Mais ou menos como os australianos... Fazem... Os canadenses... Fazem... Os americanos fazem... Mantê-las em reservas... Por isso que eu falo que a Nova Zelândia é um caso a parte... A Nova Zelândia não mantê-las em reservas... Mas... Vocês entenderam... Né... Agora vamos... Para a segunda parte da discussão... Que é a mais importante... Nós já temos... Uma base... Já temos uma estrutura... Para o diálogo... Nós estamos tentando um diálogo aqui... E agora vamos para a segunda parte... É... A irreligiosidade... Europeia... É uma coisa recente... E não é muito extensível... Aos Estados Unidos... Certo? Nós vamos falar de outra coisa... Os europeus... São essencialmente... Irreligiosos... Em sua larga maioria... Como a gente viu... A gente mostrou... Eles são ateus e agnósticos... Larga maioria... Em quase todos os países... Menos aqueles que... Fizeram parte do bloco soviético... Isso nos dá uma pista... Supostamente... O bloco soviético... Reprimia a religião... Na verdade... O bloco soviético... Reprimia o clericalismo... Que é diferente de religião... Ele não incentiva muito... A prática religiosa... De fato... E... Era profundamente anticlerical... Vamos fazer um paralelo aqui... Com China e Índia... Certo? A China... Uma pessoa religiosa... Não pode pertencer... Aos quadros do Partido Comunista Chinês... Por uma questão simples... Ou você serve o povo... Que é o objetivo do Partido Comunista Chinês... Ou serve a religião... Os chineses... Tem isso muito claro... Você escolhe... Você pode praticar sua religião diferente... Do que muita gente fala... Você pode perfeitamente praticar sua religião... Tanto na China... Quanto na Coreia do Norte... Tanto na China... Quanto na Coreia do Norte... Você pode praticar sua religião... Agora... Você não pode ser... Membro do Partido Comunista Chinês... Nem do Partido Comunista Norte Coreano... Você tem que escolher... Como Jesus... Jesus mesmo disse... A César... O que é de César... A Deus... O que é de... Deus... Então... Essa atitude do governo chinês... E do governo norte coreano... Salvo engano também... Do governo vietnamita... E laossiano... Está perfeitamente referendado na Bíblia... Pelo menos... Não no Velho Testamento... Claro... É óbvio que não... Ontem nós falamos da teoria do domínio... Que apesar de... Parecer cristã... É largamente baseada no Velho Testamento... E portanto é cripto-judaica... Não... Nós estamos falando... Nos Evangelhos... Os Evangelhos sustentam... Essa posição... O próprio Jesus... Deixou claríssimo... A César... O que é de César... A Deus... O que é de Deus... Paulo... Tinha uma relação meio assim... Com os romanos... Um... Um... Santo Agostinho... Outro... Que Nossa Senhora... Tal... Mas Jesus... Jesus... Era claríssimo nesse aspecto... A César o que é de César... A Deus o que é de Deus... Então... O que os chineses... Do Partido Comunista Chinês fazem... O que os coreanos... Norte coreanos fazem... O que os vietnamitas fazem... O que os laossianos fazem... É... Perfeitamente aceitável... E está em perfeita concordância... Com os evangelhos... E portanto com o cristianismo... O islamismo eu creio que não concorda com isso... Não... O islamismo não concorda... O judaísmo certamente não concorda com isso... Né... É sobre isso que nós estamos falando... É... Mas... O budismo... O xintoísmo... O confucionismo... O confucionismo não é religião... É uma prática... É uma cosmovisão... Eles... É... O próprio cristianismo não vê problema... Correto? Mas aí vamos... É... A discussão que eu quero fazer... Nós já entendemos muita coisa... Muita coisa está clara... Na Eurásia Ocidental... Para não falar Europa... Mais aquele país... Com exceção... Dos países que faziam parte do bloco soviético... Se vocês voltarem lá no começo do vídeo... Vocês vão ver que o catolicismo é bastante praticado na Polônia... Que... A religião ortodoxa é muito praticada na Romênia... Na Moldávia... Na Bulgária... Quer dizer... Os países que faziam parte do bloco soviético... Que eram supostamente ateis antes... Ainda existe a prática religiosa... E ela é comum... Mas não nos países do Ocidente... Agora... Foi sempre assim... E por que isso não aconteceu nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos isso não aconteceu... Ontem nós fizemos um vídeo... Modéstia à parte gente... Não é porque eu me esforcei... Me empenhei muito naquele vídeo não... Mas é porque o vídeo ficou bom... Sobre a teologia do domínio... A gente tem que reconhecer quando faz um bom trabalho... Eu não estou falando que eu sou bonito... Não... Não... Estou falando que eu me empenhei bastante... Para fazer um bom vídeo... Então... No vídeo de ontem sobre a teologia do domínio... Nós explicamos de maneira... Eu diria muito didática... Enfática... Categórica... A relação entre o capitalismo... E os evangélicos... A maneira como os evangélicos... São importantíssimos... E aí... Aí que está a palavra chave... Como os evangélicos são importantíssimos... Para destruir a cultura... De um lugar... Nossa... Pelo amor de Deus... Gente... Eu tenho que mostrar esse carro... Nossa... Senhor... Eu gosto demais... Fala sério... Que que é isso... Olha que máquina... Uau... Mas cara... Seu moço... Eu estou filmando seu carro... Bonito demais... Cara do céu... Nossa gente... Eu gosto demais disso... Olha esse Dodge... Meu Deus do céu... Uau... É... Parabéns ao proprietário... Mãe... Deve estar acontecendo alguma coisa em Catalão... Porque aquele carro não é de Catalão... Assim... Tá... Catalão tem 114 mil habitantes dele... Como é que você sabe todos os carros... Que tem em Catalão... É claro que eu não sei... Mas acredite gente... Um Dodge em 1970... Naquelas... Circunstâncias... É uma coisa que chama a atenção da cidade inteira... E de quem gosta... Eu não posso dirigir... Eu não tenho carro... Claro né... Mas mesmo se eu tivesse... Eu não posso dirigir... Por uma série de questões aí... Que né... Quis o bom Deus... Que eu só enxergasse em um olho... E eu tenho... Problemas... Bastante acentuados... De coordenação motores... Eu fiz tudo por causa da hemorragia craniana... Que eu dei... Cara... A associação de ex-vítimas... De hemorragia craniana... Deve ser muito pequena... Porque normalmente... É o tipo de coisa que mata... E eu só perdi a visão de um olho... A visão periférica... Parte da audição... E... Coordenação motora... Eu pintava antes... Eu era artista... Ou queria ser né... Mas eu fico satisfeito... Feliz demais... Da conta com Deus... Porque eu tô vivo... Então tá ótimo... Mas eu gosto de carro... Velho... Daquele tipo... Então... Não é de catalão... Se fosse... Com certeza... Eu já teria visto... Enfim... Vamos voltar... Ó... Tem que essa planta é bonita... Tão linda quanto venenosa... É como a maioria das mulheres que eu gostei... Perigosíssima... Mas magnífica... Uau... E cheira... Sinta o sabor... Do perfume dessa flor gente... Bom... Vamos lá... Aí nós estamos chegando ao ponto... Os Estados Unidos... Usam a teologia do domínio... Internamente... Nós vimos isso... E patrocinam ela no mundo inteiro... No Brasil... Isso fica evidente... A ascensão da bancada evangélica... Não é um fenômeno demográfico... É um fenômeno político... Que foi gestado desde fora... Certo? A junção de teologia da prosperidade... Que nós já dissemos... Ela não é cristã... Ela não se baseia no cristianismo... Com a teologia do domínio... Ela é absolutamente anticristã... Inclusive... Às vezes... Quando a gente não está familiarizado... Com esses termos... Teologia do domínio... Assista o vídeo que eu postei ontem... Se você não tiver visto... Vale a pena... A gente não entende... A famosa baby... 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 Então a famosa baby... Que... Explodiu no carnaval... Vocês sabem do que é o baby eu estou falando... Aquele... Aquilo não é um ato... Treslocado... Gente... Eu não cometo o erro... De chamar essa gente de maluca... De insana... Não são... Eles são perigosos... E são perigosíssimos... E não são malucos... Você tem um projeto de poder... Nefasto... Associado à extrema direita... Escola austríaca... Projeto de poder... Ali no meio... Isso é teologia do domínio... Teologia da prosperidade... Também... Surge nos Estados Unidos... Sionismo... Surge na Inglaterra... Os neopentecostais... Surgem nos Estados Unidos... Então veja bem... Os Estados Unidos... E antes a Inglaterra... Eu sempre falo da rebelião do Taiping... Morreram mais chineses... Na rebelião do Taiping... Do que... Pessoas... De outras nacionalidades... Na Primeira Guerra Mundial... E o que foi a rebelião do Taiping? Um crente... Crente... Claro... Crente... Convencido... Por missionários ingleses... Que ele era... Crente... Evangélico... Não dá nome aos bois... A gente tem que dizer claramente... O nome das coisas... A gente só não pode dizer o nome daquela religião... Mas todas as outras a gente pode... Por enquanto... A gente pode... Então... Um evangélico... Convenceu os chineses... Que ele era irmão de Cristo... E iniciou... Ataques terríveis... Contra... É... A dinastia dominante... E que custou a vida de dezenas de milhões de pessoas... Ficado um evangélico maluco... Você poderia dizer... Mas não é maluco... Não... Foi um evangélico... Muito bem... Treinado... Pela Inglaterra... Como agora... Não estava citando os nomes... Pelo amor de Deus... Qualquer semelhança com a realidade... É mera coincidência... Malacraia... Vai ladrão... Certo... Os malacraia da vida... Os vai ladrão da vida... Eles não são idiotas... Eles não são malucos... A última coisa que esses caras são... É malucos... Vale tanto por malacraia... E teologia da prosperidade... Quanto por vai ladrão... E teologia do domínio... Eles não são malucos... Entenda isso... Eles não são malucos... Muito pelo contrário... O que eles não são... Nunca foram... Já não pode dizer que nunca serão... Eu rezo por eles... É cristãos... Esses... Nunca foram... E também nunca foram malucos... Não são malucos... Não são cristãos... Talvez se torne malucos... Talvez se torne cristãos... Mas agora não... Então... Esses fenômenos... Veio dos Estados Unidos... Veio do mundo anglo-secção... A... Se vocês li... Sabe a questão da religiosidade... Os evangélicos... Em Uganda... Vocês vão ficar... Com nojo... Do que com os missionários... Missionários... Gente... Basta ver... Nós tivemos uma missionária... Ministra... A sobrinha lá... Do traficante de drogas do Pará... Travestido de líder religioso... Traficante de drogas... Qual que é a dificuldade de falar... Se o cara estava com 300 quilos... De droga... Num avião... Da igreja... Ele é um traficante... Certo? Ele é um traficante... Ou... Como... É... Muita gente aqui do meu estado... Estava envolvido em... Corrupção... É corrupto... Se... É... Exigiu... Compra de Bíblia... Para ganhar dinheiro... Se exigiu... Ouro... Propina... Paga em ouro... Para ações do Ministério da Educação... É corrupto... Essa dificuldade... Essa... Essa coisa cheia de dedos... De não dizer... Olha... É um ladrão... É um corrupto... É uma puta... É um assassino... É um traficante... É um pedófilo... Essa... Essa... Essa coisa cheia de dedos... Não é para não dizer... O que alguns pastores... Ligados ao governo anterior... Não foram poucos... E algumas pessoas... Supostamente muito... Olá... Chalum... 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 Certo... São assassinos... São traficantes... Não acreditam em Deus... É óbvio que eles não acreditam... Gente... Sinceramente... Você acha que o vai ladrão... Que o malacraia... Que o salcedo... Que o boiadeiro... Acredita em Deus... De verdade... Vocês acham... Acredita... Tem fé em Deus... Se eles acreditassem... Eles sabiam... Qual vai ser o destino deles... Depois da morte... Eles não acreditam... São ateus... Agora... E esse projeto... Lembra... Que eu disse ontem... Que em última instância... Os projetos políticos... Do libertarismo... Que pega jovens e imbecis... Do... Da teologia do domínio... Que pega conservadores... E dos identitaristas... Que pega classe média... É o mesmo... O sinal é trocado... Mas é o mesmo projeto... Favorecer os interesses... Dos Estados Unidos... Só que eles segmentam... Por público... Eles segmentam... Por público... O jovem e o imbecil... O burro... É... Libertário... Classe média... Identitarista... E o conservador... Teologia do domínio... É o mesmo projeto... É o mesmo projeto... É o projeto de poder... Dos Estados Unidos... Certo... É um projeto de poder... Dos Estados Unidos... A mesma coisa... Vale aqui... Eles destruíram... A religiosidade... Na Europa Ocidental... Porque é isso que aconteceu... Essa destruição... Da religiosidade... Na Europa Ocidental... Não é coisa que vem... Do século XV... Não gente... É a coisa que vem... Do pós-guerra... Quando a Europa Ocidental... Inteira... Caiu sob o domínio... Dos Estados Unidos... Então foram os Estados Unidos... Que tornaram eles... Ateus... Certo... Foi manobras... Dos Estados Unidos... Influenciando... Governos... Personalidade... Mídia... E tudo... Que tornaram eles... Ateus... Mas ao mesmo tempo... Para a América Latina... Para a África... Eles usaram os evangélicos... Você pode pensar... Nossa... Mas não tem nada a ver... Ateu com evangélico... E aquela religião... Tem tudo a ver... É uma ferramenta... Para os europeus... Abraçam o ateísmo... Se tornem liberais... E se tornem isso... Que vocês estão vendo... Já para os habitantes daquele país... Sigam a religião de vocês... E usem ela... Para cometer toda sorte... De atrocidades possíveis... Aliás... Vocês sabem por que... Que a Bíblia é proibida... A venda para... Pessoas menores de 18 anos... Na China Popular... Porque a quantidade de descrição... De assassinato... Genocídio... Guerra... Tem incesto... Zofilia... Estupro... Roubo... A quantidade de coisa... Que está descrita na Bíblia... Sobretudo no Velho Testamento... É tão grande... Que se você olha... Com calma... Você não deixa uma criança ler aquilo... Isso é o raciocínio dos chineses... Não é a perseguição religiosa... É que realmente... Vocês já leram a Bíblia? De verdade? Já leram? Dá uma lida... É esse livro... O Velho Testamento... Que orienta o povo daquela região... Naquele país... É difícil dizer isso... Dá uma impressão muito ruim... Mas é sobre isso... Vocês viram o vídeo... Agora é só refletir sobre isso... Depois do almoço... Eu já estou aqui na casa da minha mãezinha... Que está aqui do meu lado... Eu faço um outro vídeo mais curto... Mas esse eu preciso que seja reflexivo... Perdão por ter demorado mais que o normal... Mas... Às vezes... Não dá para ter uma reflexão rápida... Razioca... A gente precisa de profundidade... Né? Então agradeço a cada um de vocês... Que chegou até aqui... Muito obrigado... E tenha um ótimo domingo... Talvez alguém possa dizer... Eles são muito espertos... Vocês tem noção que a nova trend... Do TikTok dos estadunidenses... É... Você sabia que você pode comer frutas das árvores? Porque muitos de lá... Acreditam que... As frutas apenas do mercado... São comestíveis... As que estão nas árvores... Você não pode arrancar a fruta da árvore e comer... Não é comestível... E a gente deixou... Essa galera ser a maior potência mundial... A gente deixou... Tá ligado? A gente iniciou... Como espécie dominante e destruidora do planeta... Como caçadores coletores... Coletando o que? As frutas das árvores... Foi assim que o ser humano sobreviveu... E aí... Alguma coisa aconteceu... Que de repente... Ninguém sabe mais... Ninguém não... Eles lá... Que são a potência mundial... Não sabe que você pode... Numa hora dessas... É melhor ouvir o pai... Eu fico imaginando... Qual é o tamanho da consciência política dessa gente? E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente? Que não está vendo... Que na faixa brigada... Não está acontecendo uma guerra... Mas um genocídio... De que não é uma guerra entre soldados e soldados... É uma guerra entre um exército altamente preparado... E mulheres e crianças... Mas o que está acontecendo... Na faixa de gás... Com o povo palestino... Não existe nenhum outro momento histórico... Aliás... Existiu... Quando Hitler... Revolveu... Matar os judeus... Mas a música sempre pode ajudar... Música... 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 Música...